Zélia Zélia, você não me ama Você não tinha o direito De jogar nossos segredos na lama Você não sabe o que eu sofri Você não sabe o que eu chorei Que loucura, meu Deus, como foi que por ti eu me apaixonei Em nossas noites de prazer Um grande amor você chorou Mas era tudo mentira Eu fui só mais um que seus lábios beijou Zélia, você não me ama Você não tinha o direito De contar nossos detalhes na cama Zélia, você não me ama Você não tinha o direito De jogar nossos segredos na lama De tanto amor eu me perdi E entreguei meu coração Arrisquei minha fama Arrisquei minha fama Meu nome, meu lar e minha posição Porém você não mereceu Porém você não deu valor Foi num quarto de hotel Meus olhos abri e meus olhos abri e deixei Você não tinha o direito Você não tinha o direito De jogar nossos segredos na lama Oh, 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 oh Zélia Você não me ama Você não tinha o direito De contar nosso...